Música Quinta-feira, meia-noite A gente está com você, gente carioca invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, gente carioca Fernando Resch, que prazer Cida Moraes invadindo hoje, Pedro Bial Gente carioca Gente carioca Gente carioca, hein Gente carioca Gente carioca Essa é uma mulher maravilhosa, cantora Obrigada, Fernando, adorando ver você aí, nas paradas Eu adoro gente carioca, faz cada coisa com a gente Um cidadão extraordinário Que faz rir muito Gente carioca sempre Gente carioca Gente carioca Gente carioca Gente carioca Carioca é isso, você está aqui Gente carioca esteve aqui O que você disser, eu faço Gente carioca está sempre presente no que é bom Não é Resch, agora é contigo, meu amor Olha que matéria sensacional Gente carioca, com Fernando Resch Gente carioca Gente carioca Gente carioca, não percam também Sou gente carioca E cantadas de repórteres ricos E nós temos de gente assim Eterno fã também Vocês vão descobrir comigo? Tudo pra mim considerar uma carioca, sim Então, por exemplo, a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca O sotaque é dos outros O espetáculo vai começar Porque a emoção está no ar Gente carioca levando o que há de melhor No Rio de Janeiro Até você